Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e no vídeo de hoje eu trouxe uma ideia muito legal para vocês usando papelão que é uma das coisas que vocês mais gostam de ver aqui no canal e se você gostar desse vídeo de hoje, não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e agora vamos ver o material que nós vamos utilizar e tudo passo a passo, então vem! E para essa ideia eu vou usar essa caixa de papelão, gente essa caixa está bem velhinha mas eu vou reaproveitar ela e vocês vão ver como ela vai ficar linda, eu cheguei a colocar essa caixa ontem no lixo mas peguei ela de volta para fazer um DIY com ela, então aqui eu vou tirar todas essas peças aqui, essa aqui é uma caixa de relógio e você pode reaproveitar qualquer caixa que tiver aí na casa de vocês e eu vou começar forrando essa caixa toda por fora, então eu vou tirar a medida aqui da largura e altura da caixa das duas partes, eu vou usar esse papel aqui, gente, esse papel muito bonito, ele é preto com dourado então eu vou cortar para forrar aqui, olha, por toda a volta então aqui eu recortei da mesma largura que eu vou precisar ah, lembrando que eu vou deixar o link de todos os materiais usados nesse vídeo aqui na descrição então se você gostar de qualquer material que eu tenha usado nesse vídeo é só clicar no link que vai até o site aqui, gente, eu estou usando fita dupla face por toda a volta, mas você pode usar cola também que vai ficar muito legal e depois de colocar toda a fita, eu tirei toda a proteção e apliquei o papel e fiz isso nas duas partes, tanto na parte de cima como na parte de baixo como o papel que eu estou usando é de scrapbook, em alguns momentos eu precisei emendar o papel mas a emenda ficou perfeita e eu gostei muito do resultado final lembrando que todos os materiais que eu estou usando nesse vídeo são lá da scrapstore e o link está aqui na descrição do vídeo, hein? e agora que eu já forrei toda a parte de baixo da caixa, eu vou fazer o mesmo processo na parte de cima gente, e é super simples e super fácil e agora que eu vou fazer o mesmo processo na parte de baixo e olha só, gente, que linda que está ficando essa caixa de relógio nem parece tão simples, né? o acabamento ficou perfeito, eu não vou forrar o fundo e agora eu vou forrar essa parte aqui de cima então também eu vou fazer um recorte de papel e aqui também eu estou usando fita dupla face mas como eu falei, vocês podem usar cola branca ou qualquer outra cola que seja da preferência de vocês e olha só, gente, que linda que ficou ficou lindo até para dar de presente de ver se só uma caixa simples de relógio você pode decorar assim e dar um presente muito mais bonito e agora, gente, como eu vou usar essa caixa para outra finalidade eu vou colocar aqui, olha, um fecho e vou prender usando mini parafusos lembrando que todas as peças em metade que eu estou usando nesse vídeo é lá do site Estilo Metais EVA também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo junto com o cupom desconto e olha só como ficou lindo, gente, com fecho e agora, para decorar um pouquinho mais eu vou usar essa alça aqui também é lá do site Estilo Metais EVA e aqui ela é composta por três pecinhas então, ela vai funcionar assim, olha é colocar uma peça de um lado outra do outro e pregar e para pregar também vou usar mini parafusos e não tem segredo aqui é só a parafusar e olha só como aquela simples caixinha de relógio que eu joguei o lixo e peguei de novo deu para fazer um reaproveitamento muito lindo gente, ela ficou muito linda com esse fecho com essa alcinha, essa cor dourada com preto dá para vocês aproveitar essa ideia também para fazer na caixa de relógio que vocês queiram dar de presente também vai ficar muito lindo e agora, para dar um charme a mais eu vou colocar essas pecinhas aqui são pezinhos gente, e eles ficaram muito fofos nessa caixinha aqui então, aqui eu só estou passando só cola eu estou usando cola universal que fixa muito bem e depois é só esperar secar eu vou usar essa caixinha para colocar joias mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro ou até mesmo fazer na caixinha de relógio que vocês vão dar de presente gostaram do vídeo? espero que sim pois eu amei fazer essa caixinha aqui e se vocês gostam de ver vídeo como esse já deixa seu like aqui no vídeo para mim assim eu vou entender que você gostou desse tipo de conteúdo e trago muito mais conteúdos parecidos com esse para vocês e se você for novo aqui no canal e está chegando agora já se inscreva assim você não perde mais nenhum vídeo toda vez que enviar um conteúdo novo e se você gostou muito mais ainda dessa ideia compartilhe essa ideia nas redes sociais principalmente no whatsapp com as suas amigas eu tenho certeza que elas vão gostar de reaproveitar caixa de papelão um beijo para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau